E aí, pessoal? Vamos começar a falar, então, sobre a harmonia de Atirei o Pão no Gato, que eu re-harmonizei, né? Pra começar aí, por que Atirei o Pão no Gato? Porque é uma música que todo mundo conhece, uma música fácil de re-harmonizar. Tem certos tipos de música que a harmonia já vem tão pronta e a melodia combinando tanto que não dá pra mexer muito com a harmonia. Então, tipo, dá pra mexer, mas você mexe pouco. Atirei o Pão no Gatão, dá pra mexer em tudo aí, praticamente, tá? Então, como vocês vão ver aí, eu tô aqui com Atirei o Pão no Gato, a cifra, e nessa cifra aqui, eu vou dividir em cadências, tá? Eu vou explicar uma por uma que eu vou fazer aqui nesses vídeos aqui próximos. Então, vamos lá. Primeira coisa é analisar a cadência. Mas antes, eu queria falar do meu método. Se você sentar cinco pessoas que entendem muito de harmonia, e cada um estudou um método diferente, provavelmente eles vão divergir. Por quê? Tá ali um elemento. Tá aqui uma mandioca. Por exemplo, tem uma mandioca aqui na minha frente. Um vai falar, não, é aipim. O outro vai falar, não, é macaxeira. O outro, não, é mandioca. Então, são nomes diferentes pra mesma coisa. Então, na harmonia é a mesma coisa. Então, tem N formas de você analisar uma harmonia. Então, o meu método, ele é uma mistura de Tremberg, eu peguei alguma coisa de Carlos Almada. Então, tá bem misturado aqui. Eu preferi fazer o meu método de harmonização. Não fez o meu método. Mentira minha. Não é um método meu. É um método misturado, que eu fui pegando de um, pouquinho de outro, pouquinho de outro, e misturei. Tá bom? Então, essa é a questão do método. Outra coisa é a cadência, né? O que é uma cadência? Cadência na música tonal é uma subdominante, dominante tônica, que a gente pode chamar de uma cadência perfeita. Mas isso pode variar. A gente vai ter vários tipos de cadências, tá? Vai ter cadência plagal, vai ter cadência imperfeita, vai ter cadência de engano. Então, tem essas várias cadências aí. Outra coisa aí é a questão da cadência, que a gente vai trabalhar em Lá menor. Se você for pegar aqui, atirei o pau no gato, no início dela, geralmente vai para Dó. Ou atirei o pau no gato, Dó maior. Mas eu substituí pelo Lá menor, que pode ser um substituto da tônica. O que é o substituto? Dentro das dominantes, das subdominantes, eu tenho uma lista de subdominantes que eu posso usar. Tem uma lista de dominantes que eu posso usar e tem uma lista de tônica que eu posso usar. A tônica, então, eu posso pegar a tônica, substituir pelo terceiro grau, pelo quarto ou pelo sexto grau, tá bom? Aqui, no caso, eu substituí pelo sexto. Lembrando que essas escolhas não são aleatórias. Você não pode simplesmente harmonizar uma música pegando um acorde, simplesmente porque ele é uma dominante. Não, tem que ver se ele vai casar com a melodia, a melodia que vai mandar na harmonia, tá? Então, a partir do momento que a melodia casou ali com a harmonia, aí você vê que deu certo. Então, não é qualquer subdominante que eu posso usar, não é qualquer tônica e não é qualquer dominante. Vai depender da melodia, tá? Então, vamos lá. Analisando essa primeira cadência aqui, você vai ver que eu fiz o quê? Vim para a tônica, que na verdade era para ser um Dó, mas eu coloquei um Lá menor. Ao invés de usar a tradicional subdominante, dominante, tônica, eu poderia pegar aqui o si meio diminuto, um Mi com sétima e um Lá menor. Acabou, pronto, já é uma cadência perfeita. Mas eu adicionei alguns elementos que você pode adicionar também. Você não precisa usar só uma subdominante, você não precisa usar só uma dominante, entendeu? Então, a fórmula é mais ou menos essa aí. Você não tem essa regra fixa de ter que ser uma subdominante, depois uma dominante, depois uma tônica. Como você pode ver aqui, eu peguei duas dominantes e peguei uma subdominante e mais duas dominantes e fui para a tônica. Olha para você ver, essas duas dominantes estão vindo para cá. Está vendo? A subdominante, lógico, está indo para uma dominante e mais duas dominantes. Isso aí, você vê que a música tonal, o tom é o centro, o tom é a coisa mais importante. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o Lá menor e fiz isso tudo aqui para vir para o Lá menor. Isso é a música tonal, tá bom? Você vai fazer uma cadência, não importa o tamanho dessa cadência. Eu já comecei com uma cadência enorme aqui, está vendo? Para vir para o Lá menor. Então, vamos ver de onde eu tirei esses acordes aqui agora, tá? Então, primeira coisa, de onde eu tirei os acordes? O primeiro acorde aqui, os dois primeiros que aparecem, é o Mi com sétima e nona aumentada e o Dóstenito com sétima e nona aumentada. De onde eu tirei esses acordes? Do campo harmônico do Andim, que é um campo harmônico dominante, né? Então, eu peguei o quinto grau, que o quinto grau é o quê? É o Mi com sétima. Então, eu peguei o quinto grau, que é uma dominante que está indo para o Lá menor, está vendo? Só que, além do quinto grau, eu joguei mais uma outra dominante aqui, que faz parte do campo harmônico do Andim, está vendo? Esse Dóstenito com sétima não poderia confundir muita gente, que ele não é Dó alterado, ele não está na escala menor, não está na escala menor harmônica. Então, de onde eu tirei? Da escala do Andim, do campo harmônico do Andim, está vendo? Então, o que eu fiz? Ao invés de fazer Mi menor, Lá menor, eu peguei Mi menor, Dó sustenido, Mi menor não, Mi com sétima, Dó sustenido com sétima e fui para o Lá menor, está vendo? Lógico que eu adicionei coisas aqui antes, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a primeira coisa, Mi menor e Dó sustenido com sétima vem da escala do Andim. Você pode fazer isso com qualquer acorde, pegar o, por exemplo, um Sol com sétima e ver que abre o campo harmônico do Andim e pegar os correspondentes. Depois, a gente pode fazer um teste aqui, para vocês verem, mas eu posso garantir que qualquer um que você colocasse aí poderia ficar legal, dependendo da melodia. Isso eu estou, qualquer um, dependendo da melodia. Eu coloquei aqui, desconsiderar as enarmonias. O que é enarmonia, gente? Ao invés de eu usar aqui, por exemplo, um Fá dobrado sustenido, que seria aqui o correto, eu usei um Sol, porque Fá dobrado sustenido é muito complicado de você entender. O que é um Fá dobrado sustenido? Até você entender que é um Sol, eu já coloquei Sol direto para facilitar. Então, desconsidere as enarmonias. É o seguinte, eu sei que eu estou escrevendo errado a nota, o acorde, mas desconsidera que eu estou só facilitando o método. Então, vamos lá. A parte B aqui, de onde eu tirei o 2 aqui, que é o Si meio diminuto? Tirei. E o La menor, né? Eu tirei do campo harmônico menor, o E óleo, né? Campo harmônico menor, que é o 1 aqui e aqui é o 2. Está vendo? Se a gente poderia simplificar aqui, por exemplo, eu poderia começar essa música simplesmente com um subdominante, um 2, 5, olha aqui o 5 e o 1. Está vendo? Simplesmente usando a escala menor. Eu tirei o pau no gato e ficaria muito bom, só com esses três acordes. Lógico, gente, eu exagerei aqui. Eu não tocaria essa música assim, que fica muito exagerado, mas foi um exagero didático, tá? Isso é só para melhorar a didática e colocar o máximo de coisas possíveis. Eu não sei se eu tocaria assim. Então, vamos lá. Eu poderia fazer simplesmente 2, 5, 1. Beleza. Então, o 2 eu tirei daqui e o 1 também, da escala menor. Agora, vamos ver os próximos acordes de onde eu tirei. Aqui, a parte C, que é o quê? Esse, ah, gente, eu marquei aqui errado, tá? Era para ter marcado esse daqui. Desconsidera esse, é como se fossem esses dois. De onde eu tirei o si bemol e o mi com sétima? Do acorde do campo harmônico, aliás, alterado. O campo harmônico alterado, ele começa do sétimo grau, tá? Do campo harmônico menor melódico. Então, seria mi aqui, o sétimo grau. Esse mi aqui é meio diminuto. Aí, você vai falar, pô, mas é meio diminuto. Como que você colocou um com sétima, tá? Isso daqui não vai dar para explicar agora. Mas, considere o mi meio diminuto, o mi com sétima também, tá? Que aí, você vai ter aqui um fenômeno que chama subquinto. Que eu vou tirar aqui de dentro desse campo harmônico também, que é si bemol, tá vendo? Então, você vai ter o mi com sétima e o si bemol, tá vendo? Então, eu tirei, de onde eu tirei esse mi bemol? O mi com sétima e o mi com sétima, tá? Beleza, ele é o cinco, pronto. Mas, você pode usar também o si bemol, tá bom? Que a gente chama ele de subquinto, nesse contexto aqui. Então, você pode usar o subquinto de qualquer acorde, tá bom? Isso aí não tem segredo, não. E o subquinto é muito fácil de você achar. Que, exemplo, se eu quero ir para um mi, o subquinto vai ser meio tom à frente com sétima. Então, vai ser um fá com sétima, entendeu? Você pode substituir, ao invés de fazer o si com sétima, que é o quinto, eu faço um meio tom à frente da tônica, é o subquinto com sétima. Aqui, no caso, indo para o lá menor, é simplesmente o si bemol, tá vendo? Então, a cadência toda fica essa daqui. Mi com sétima, que eu tirei do dondinho, esses dois aqui, tá vendo? Esse aqui, eu tirei do eóleo, junto com a tônica. E esses dois aqui, eu tirei do campo harmônico alterado. Ou seja, eu usei três campos harmônicos diferentes para essa cadência. Talvez é a cadência mais complicada da música inteira, mas, assim, dá para ter uma noção e dá para também abordar vários assuntos através de uma cadência só. Então, é isso aí. Vamos para o próximo vídeo, que vai ser sobre a próxima cadência. Continuando aqui nosso estudo sobre atirei o pau no gato, vamos à próxima cadência, que é uma cadência indo para o fá. Então, a primeira coisa, a gente vai analisar a cadência aqui, tá? Primeira coisa, a tônica, a parte mais importante é o fá. Então, está aqui o fá maior. Aqui, eu coloquei duas dominantes. E aqui, pessoal, é o seguinte, porque esse t e s aqui, que é uma tônica e subdominante, na verdade, eu peguei a tônica que a gente analisou anteriormente. Opa, está para cá. Está vendo o lá menor aqui, que é a tônica que a gente analisou? E, na verdade, ele é uma tônica barra subdominante, porque eu já aproveitei ele como subdominante também aqui. Está vendo? Então, ele é uma tônica. Ele foi tônica lá atrás, mas agora eu aproveito ele como subdominante, o mesmo acorde. Então, eu tenho subdominante. Por que ele é subdominante? Ele é o terceiro grau. O subdominante, eu posso usar o 2, posso usar o 3, que é o terceiro grau, o 4 e o 6. Aliás, pode usar mais coisas, mas, por enquanto, vai ficar em 6, então vai estender muito. Então, o terceiro grau do campo harmônico de fá maior está aqui. Simplesmente o terceiro grau, está vendo? É o subdominante. E os dominantes? Eu peguei dois dominantes aqui, que é um dó sus. O que é o dó sus? É um dó com sétima, quarta, aliás, é um dó com quarta e sétima. Ele não tem terça, ele é suspenso. Então, na verdade, ele fica dó, a posição dele é dó, fá, si bemol e ré. Ele tem uma nona também. Então, esse é o dó sus. O que é que eu fiz com um dó sus? Eu peguei também um dó com baixo em si, bemol, que nada mais é do que um dó com sétima. E o dó sus também é nada mais do que um dó com sétima, porque ele é um quinto grau. Entendeu? Então, na verdade, esses dois subdominantes aqui é o mesmo acorde, que é o quinto grau. Então, essa cadência ficou muito fácil de analisar, porque eu peguei um 3, 5, embora esse 5 aqui se divida em dois acordes, que parecem diferentes, mas são iguais, que são dó com sétima. Poderia simplesmente fazer lá menor, dó com sétima, fá. Pronto. Mas eu dividi ele, um dó sus e um dó com baixo em si bemol. Então, essa é a segunda cadência, muito fácil de ser analisada, que é um 3, 5, 1. Então, é isso, pessoal. Vamos à próxima cadência. Agora, pessoal, vamos analisar essa cadência aqui, que é a terceira cadência. O que acontece? Aqui aparece, pela primeira vez, uma cadência plagal. O que é uma cadência plagal? Uma cadência que não tem dominante, ela só tem subdominante e tônica. Só que aqui ela não vai ter só uma subdominante. Eu coloquei aqui três subdominantes, porque esse fá aqui, como a gente já viu anteriormente, ele é tônica lá, mas eu já aproveitei ele como subdominante aqui também. Então, o que é que essa cadência aqui vai fazer? Vai ser fá, fá menor, si com sétima, si bemol com sétima e o dó com sétima maior. Beleza, essa é a cadência. Aqui a gente usa um clichê cromático, chamado de clichê cromático, que é o quê? Que eu pego simplesmente o dó, dó com quinta, dó com sexta. Isso acontece em muitas músicas. Por exemplo, carinhoso, por exemplo. Acontece muitas músicas, esses clichês cromáticos, que ele pega um acorde e fica usando uma notinha só, indo e voltando, só indo para frente. Então, isso é um clichê cromático, tá? A gente pode falar mais sobre isso à frente também. Vamos ver de onde eu tirei esses acordes aqui. Então, a primeira coisa aqui, a parte A, que eu tirei o acorde aqui do fá, que é o fá e o dó, simplesmente da escala maior. É um quatro e um um, tá vendo? Quatro, um. Então, tá aqui o quatro, que é o fá, e o um, que é o acorde maior. Agora, vamos falar sobre o que a gente chama de subdominante menor. Muito comum, pessoal. Você vai ver várias músicas aí que usam muito subdominante menor. Um exemplo, você vai terminar uma música, aí vai fá, fá menor e dó. Dá aquela coisa linda, maravilhosa, né? Ou, se não, vai terminar em dó, você pega um lá bemol, si bemol e um dó. Daquele final triunfante. Faça esse teste aí. Toca um dó, aí você vai lá bemol, si bemol e dó. Pronto. É triunfante mesmo esse final. Mas vamos falar sobre esses dois acordes aqui. De onde eu tirei o subdominante menor, a gente usa o acorde dórico. No caso aqui, o fá menor dórico, tá vendo? Então, o fá menor dórico, ele vem do campo harmônico de mi bemol maior. Então, de onde eu tirei o fá menor, lógico, do fá menor. E o si bemol tá aqui também, ó, si bemol, tá? Muito comum, a gente vai ver aqui, você pode usar outros acordes aqui, mas esses aqui são os mais comuns de ser usados. A gente vai ver mais na frente também. Então, nessa cadência aqui, simplesmente tivemos um fá maior da cadência de dó maior, o 4 e 1. Aqui a gente teve simplesmente um subdominante menor, que é o subdominante menor. E aqui também faz parte desse subdominante menor, um si com sétimo. Aí você vai falar, pô, mas o si bemol com sétimo não é menor, não tem nada a ver. Mas ele tá nesse campo harmônico aqui. A gente vai ver que tem outros acordes nesse campo harmônico, dá pra ser usado também. Então, é isso aí, essa é a cadência número 3. Não se perca, vamos à próxima cadência. Pessoal, agora a cadência número 4. A número 4 aqui, simplesmente, indo pra fá maior. Então, aqui a gente vai ter aquele que a gente pegou anteriormente, né? Que é o clichê cromático. Tá vendo? Esse clichê cromático, você repara que ele tem um dó com quinta aumentada aqui. E tem um dó com sexta. Pô, a gente pode usar ele como dominante, então. Entendeu? Então, a gente pode aproveitar esse clichê cromático como dominante. Pra, pro fá com sétima maior aqui, né? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente, dominante, tônica. Isso é uma cadência, dominante, tônica. Não tem a subdominante. Então, de onde eu tirei essa cadência aqui? Tirei o fá com sétima maior, da escala maior, e o quinto grau. Só isso, só isso. Dominante, tônica, tudo da escala maior aqui. Então, vamos à próxima cadência. Agora, essa cadência aqui é bem legal, porque ela parece que tem um clichê cromático aqui. Algumas pessoas poderiam considerar isso aqui como um clichê cromático, mas eu não vou considerar. Olha pra você ver. Eu tenho um fá com sétima maior, que eu aproveitei, que era um dominante lá atrás, lembra? Eu aproveitei ele como... Aqui era uma tônica, aliás. Agora, eu aproveitei ele como subdominante. Então, ele era uma tônica e também é uma subdominante. Então, é comum você fazer esses aproveitamentos. Você faz uma tônica e aproveita ele como subdominante. O que eu fiz aqui? Peguei um fá com a quinta aumentada, que se você for olhar, parece um clichê cromático, tá? Mas vamos ver que eu usei ele como dominante. Você vai ver agora. E a tônica, que é o ré menor. Então, vou analisar essa cadência. Essa cadência aí está o seguinte, ó. De onde eu tirei o fá? Simplesmente, o campo harmônico menor é uma terça, né? Então, o terceiro grau é o fá e o primeiro é a cadência 1, né? Então, aqui você tem um 3 e aqui você tem um 3 subdominante. A gente já viu que é subdominante. Você pode usar o terceiro, pode usar o quarto, o segundo e o sexto grau como subdominante, tá? Aí, o que acontece aqui? Você vai ter esse fá com a quinta aumentada. Esse fá com a quinta aumentada aqui nada mais é do que a gente tirou do campo harmônico menor harmônico ou do campo harmônico menor melódico também. Todos os dois vai ter esse fá aumentado. Aqui eu não coloquei a sétima maior, poderia ter colocado, mas coloquei só como fá aumentado. Então, fica o seguinte, ó. Então, peguei o terceiro grau e coloquei aqui. Qualquer terceiro grau, você pode aproveitar ele com a quinta aumentada e usar como dominante. Olha que legal, você pegou o terceiro grau como subdominante da escala menor. Você pega a menor, aqui eu estou com a menor harmônica, peguei o terceiro grau. Isso é muito comum, gente. Algumas músicas usam isso. Você pega um fá, ao invés de fazer fá e ré menor, você faz um fá, fá aumentado e ré menor. Fica bem legal. Faça esse teste aí para você ver qual que é a cadência que tenha um fá e um ré menor. Você está tocando uma música em ré menor ou em mi menor e tem um sol, você usa o sol aumentado, por exemplo. Fica muito bom. Então, essa é a segunda. Segunda não. Essa é a quinta cadência. Não se perca como eu. Vamos à sexta cadência. Então, a sexta cadência aqui está indo para um mi menor barra dó. Sim, mi menor barra dó. Por que barra dó? Olha para você ver. Eu já aproveitei a tônica anterior ali como subdominante. Então, ele é uma tônica e eu já aproveitei como subdominante. Coloquei uma dominante, está vendo? E aqui que você vai falar, pô, mas está indo para mi menor ou está indo para dó? Isso daqui, pessoal, eu fiz uma cadência. Na verdade, eu comecei essa cadência aqui falando, não, eu vou terminar em dó. Beleza. Aqui é dó. Eu tenho certeza que essa parte da música aqui é dó. Vamos voltar lá atrás. Que é essa daqui, olha. Olha aqui. Está vendo? Essa parte aqui. Aqui, eu falei, não, eu vou usar um dó. Beleza, é um dó. Só que eu cheguei lá, falei, não, eu vou substituir o dó pelo mi menor. Está vendo por quê? A tônica, a gente pode substituir ela pelo terceiro, quarto e o sexto grau. Está bom? Então, eu substituí pelo terceiro grau de dó maior. Olha aqui onde está. Mas o que eu fiz? Aí, eu fiz aqui uma pegadinha. Tipo, não, vou ir para dó, ré menor, sol, opa, não, vou para mi menor. Só que antes eu fiz uma cadência para mi menor. Aí, eu fiz o quê? Um fá sustenido menor com sétima, um fá sustenido diminuto e mi menor. Você pode fazer isso para qualquer acorde. Poderia aqui trocar aqui para um lá menor. Está vendo? Ao invés de fazer uma cadência para mi menor, eu faria uma cadência para dó, trocaria pelo lá menor e faria uma cadência aqui para lá menor. Isso se a melodia permitisse, lógico. Então, de onde eu tirei esses acordes aqui? Do campo harmônico de dó maior, que aqui está o ré menor, que é o 2, o 5, e que iria para o 1, mas eu substituí o primeiro grau aqui pelo terceiro grau. Está vendo? Então, isso que aconteceu nessa cadência, essa pegadinha. Então, vamos ao próximo acorde aqui. O fá sustenido menor. Muita gente fala, mas o fá sustenido menor e no para o mi menor não era para ser um fá sustenido meio diminuto? Não, porque eu posso usar tantas subdominantes da menor, da menor melódica e da menor harmônica. Então, aqui eu usei o 2 da menor melódica. Está vendo? Então, é o 2 da menor melódica. Poderia usar o 2 da menor harmônica e da eólio, que seria o fá sustenido meio diminuto, mas eu usei esse daqui. Agora, de onde vem esse fá sustenido diminuto? Aí, você tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu peguei ele da menor harmônica, mas a menor harmônica, o sétimo grau é um ré sustenido diminuto. Aí você fala, mas por que está fá sustenido? Porque o acorde diminuto se repete de um tom em meio em um tom em meio. Então, é exatamente o mesmo acorde, o fá sustenido, o lá, o dó e o ré sustenido diminuto, são os mesmos acordes. São as mesmas notas, só que o que acontece? Ele está em posição diferente, é como se fossem versões, entendeu? Então, eu poderia usar qualquer um desses daqui que estaria certo. Está vendo? Poderia usar o dó, o ré sustenido, o lá, diminuto. Por que eu usei o fá sustenido? Porque já está aqui próximo, olha para você ver, fá sustenido menor, fá sustenido diminuto. Pronto, já estou próximo aqui, só mudar umas notinhas e vou para o mi menor. Então, essa é a cadência. Então, vamos à próxima cadência. Agora, a sétima cadência. Essa é uma cadência interrompida. O que é uma cadência interrompida? Você tem subdominante, dominante e cadê a tônica? Não tem. Simplesmente você fala, interrompe essa cadência, fala, eu ia para ré menor, só que eu não vou mais. Decidi ir para outro lugar, entendeu? Então, isso é chamado de cadência interrompida. Quando você cria uma cadência para ir para dó, por exemplo, e você simplesmente decide ir para outro lugar. Ou para uma outra tônica, ou começam a cadência do zero de novo, como eu comecei aqui a próxima cadência. Mas vamos analisar essa daqui. Então, aqui você tem um mi, que é o mi meio diminuto, que é uma subdominante, uma dominante e outra dominante, certo? E não tem o ré menor. Era para ir para o ré menor, mas não foi. Então, essa cadência aqui, opa, eu tirei daqui, da menor harmônica. Novamente, a menor harmônica aparecendo o 2, que é o segundo grau, o 5, que é o sétimo grau e, novamente, aqui, em vez de ser dó sustenido, coloquei um si bemol. Ah, mas por que si bemol? Olha que legal, olha o cromatismo que forma aqui, lá, si bemol. Se você for analisar o acorde lá com sétima e o si bemol diminuto, só vai mudar o baixo. O resto é o mesmo acorde. Você que toca teclado vai amar fazer essa cadência, que muda um baixo só. No violão também fica fácil. Então, vamos lá. Mi meio diminuto, lá menor e si bemol indo para ré menor, só que eu não fui para ré menor. Para onde eu fui? Aí, eu comecei a próxima cadência, que é essa daqui, a cadência número 8, que é uma cadência para dó maior. Está vendo? Então, o que eu fiz aqui? Lá bemol com sétima maior com baixo e mi bemol. Um si bemol com sétima e décima terceira. Um si com sétima. Um sol com sétima e décima terceira. Seria um dó subdominante, subdominante, dominante e tônica. Aí, você vai falar de novo. Nossa, mas como que um acorde com sétima pode ser subdominante? Vamos ver. Porque muita gente acha que não pode, mas pode ser sim. Olha aqui para vocês verem. Primeira coisa, a subdominante menor aqui, de novo, aparecendo no fá menor. De onde eu tirei? O lá bemol está aqui. E o si bemol. Olha para você ver. Você lembra daquele final triunfante que eu falei? Lá bemol, si bemol e dó. Só que o que eu fiz? Lá bemol, si bemol. Coloquei uma tônica que nada mais é do que o quinto grau da escala maior. Essa tônica. Está vendo? E fechei no dó. Então, aquela cadência anterior que é interrompida, que é para um ré menor, foi interrompida e eu comecei uma cadência para o dó maior. Está vendo? Então, só isso que aconteceu. Ela é uma cadência que começou aqui no lá menor, com o subdominante menor, que continua o subdominante menor, um quinto grau e um dó. Vamos à próxima cadência. Cadência número 9. Nossa, a última. Enfim, a última cadência. Você vê que é cadência para caramba. Aqui, fácil, fácil. Cadência plagal para dó maior. Olha para você ver. Você tem aqui um ré meio diminuto com baixo e um lá bemol. Isso já buga a mente do cara. Ele fala assim, nossa, o que esse ré meio diminuto está fazendo aqui? Eu não entendi nada. Então, vamos ao subdominante menor. Olha para você ver que interessante. Do subdominante menor, aqui é uma cadência plagal, ou seja, não tem a dominante. Dessa daqui, a gente já usou o fá menor, já usamos o lá bemol e o si bemol. Está vendo? Opa, deixa eu voltar aqui. Si bemol. Não é para terminar, não. E agora, vamos usar o ré meio diminuto. Sim. Do subdominante menor, eu aconselho usar mais esse aí. O resto não fica tão legal, não. O fá menor. Você usa o lá bemol, o si bemol e o ré meio diminuto. Você pode trocar qualquer subdominante por uma dessa subdominante menor. Ah, mas posso qualquer música? Não. Depende da melodia. Depende da melodia. Se você ver lá um fá maior, tipo fá, sol e lá, faça o teste junto com a melodia. Troque o fá pelo fá menor, ou pelo si bemol, ou pelo lá bemol, ou pelo ré meio diminuto. Faça o teste, fica legal. Ficou. Ou até mesmo fazendo fá, fá menor e dó, fá, lá bemol e dó, fá, si bemol e dó. Entendeu? Fica bem legal também. Então, essa é uma cadência plagal comum aqui para o dó. Então, acabamos essa música. Analisamos ela inteira. Você vê que são nove cadências. Cada cadência é construída de uma forma totalmente diferente. Agora, você vai falar, como você chegou a esse tanto de acordes e tal. Isso aqui eu fiz com meia hora, essa música, essa reharmonização. Por quê? Isso tudo aqui que está na música, deixa eu voltar lá no início para você ver a música, isso tudo já está na minha cabeça. Então, aqui eu vou trabalhando a melodia e acordes. Então, eu vou vendo qual acorde vai se encaixando com a melodia e vou fazendo a construção. Então, assim, o método que eu uso é o seguinte na minha cabeça. Atirei o pau no gato. Aqui no gato, que acorde que é? É um dó. Beleza. Eu já substituí ele pelo lá menor. Vou fazer uma cadência agora para lá menor. Eu sempre vejo a tônica e vou fazendo uma cadência para isso aí. Então, é isso, pessoal. Acabou essa música. Talvez eu faça mais. Isso, dependendo se vocês gostarem. Se não, não farei mais também. Mas, até o próximo vídeo. Inscreva no canal aquela coisa toda que você já sabe. Da joinha aí. Essas coisas aí que você já sabe do YouTube. Pelo amor de Deus. Compartilhe esse vídeo. Leve esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis. Se você tem um amigo que toca guitarra, acorde, teclado, qualquer instrumento harmônico, isso vai ser muito útil para ele. Então, é isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho